Olá, bom dia! Me é que é, pessoal. Bem-vindos a mais um Sem Filtro. Eu sou a Joana. Eu sou a Carolina. E este é o podcast da tua geração, onde tu podes fazer todas as perguntas que quiseres e nós respondemos sem filtro. E para isso, basta enviar-se as tuas perguntas, os teus dilemas, as tuas crises existenciais para o nosso Instagram Sem Filtro Podcast. Sem Filtro Podcast. Manda mensagens, nós respondemos. Mesmo que só sejam escritas, nós respondemos a toda a gente. Já deve ser o primeiro. Tu escreves sem e já está. Mas não queremos nude. Não, não. Por favor, não. Por favor. E pronto, vocês já sabem, o Sem Filtro é um sítio onde vocês se podem sentir confortáveis. Isto é um ambiente seguro. Podem fazer todas as perguntas que quiserem. Nós também estamos interessados nos vossos dilemas que com certeza serão os mesmos que nós temos também. Mas estamos todos a passar pelas mesmas coisas. Estamos todos no mesmo capítulo. É verdade. E qual é o dilema que trazemos aqui hoje? O que é que te está a assombrar? É assim, se tu vês bem a data que estamos, estamos a meio do mês. Ah, pois é. E eu estou a achar que este mês vai ser apertado. Então, mas... Há o dinheiro que eu tenho de lado... Quer dizer, é fevereiro. É fevereiro. Mas é bissexto, por isso é... Até é mais largo do que o normal. É 29 dias. Ainda por cima mais um dia. Então, mas e o que é que se passa? Eu acho que o dinheiro que eu tenho de lado não vai chegar. Ainda por mais nós estamos a viver em Lisboa. Onde tudo é caro. Eu preciso aqui de uma solução, de uma dica. Ok, eu preciso aqui de umas dicas a sério para... Assim, exceto ir para lá para Monsanto, para Retas. Estás a perceber? Estás a falar de prostitutas? Senhoras da vida. Acho que não é preciso ir para tão longe. Ah, em Monsanto. Nunca vi. Por acaso, eu acho que já ouvi falar que havia coisas esquisitas em Monsanto, mas... Sim, sim, sim. Antes da gente vir para cá, acho que havia. Ali é um sítio mais escondido, então à noite aquilo deve ser super perigoso. No meio da floresta, devia ser que nem a moita. A nossa moita da Serra. Bem que não é a nossa, já pertence a Taula. Acho eu. Então é assim, nós somos duas moças de Arganil, que é uma vila no interior de Portugal, perto de Coimbra. Não, na Serra. E não tem nada a ver, os valores que se praticam na nossa vila não tem nada a ver com Lisboa. Claro que não, mas existe prostituição na mesma. Isso há em todo lado. Mas, por acaso, não sei se esses valores dos trabalhinhos, dos serviços que elas fazem... Espera aí, há prostituição masculina, não há? Há, só que não é tão bem de stream como a nossa, Lola. Nós queremos igualdade de prostituição. E os gigalousos. Os gigalousos. Nunca conhecia um prostituto, nem uma prostituta, por isso... Mais ou menos, eu acho que já. Mas é um bocado disfarçado. Ah, estou a perceber. Já vi na rua. Principalmente ali naquela, na zona do Elefante Azul? Elefante Branco. Elefante Branco? Onde é que é isso? Sabe o que é que é? Ali no Conde Redondo? Não. É perto do Marquês de Pombala. Há ali uma zona onde há muitos Gentleman's Club. Porquê que não há... Qual é o... Women's Club? Não, Ladies? Ladies' Club. Exato. Quero um Ladies' Club. Mas voltando ao que nós estávamos a falar. Sim. Espera, nós estamos... Uau! I used to cut a turn. Mas sim, lá está. Não temos dinheiro ao final do mês, nem para ir às meninas e aos meninos. Por isso precisamos de dicas. Nós sabemos que até as pessoas que frequentam esses sítios também podem ter... Isso é caro, ir a uma coisa dessas, não? Por acaso acho que nunca fui. Não sei, também nunca fui. Nunca fui. Só fui ao show da Mónica. Ah, ao show da Mónica. Ali na Rua Cor da Rosa. É no Viking? Viking? Viking. Não, não sei. Mas deve ser ali perto. É ali na Rua Cor da Rosa. Grande show da Mónica. Portanto, acho que seria... Uma das soluções seria evitar ir a uma coisa dessas. Se quer poupar dinheiro, pronto. Não vou a casas de strip. Sim. Por princípio eu não vou, mas também, já que é para poupar dinheiro, não vou a duplamente. Como é que nós viemos parar aqui quietas? Nós estamos a falar... Oh, meu Deus. Ai, eu que caraca. Bem, mas voltando ao tema inicial, ao dilema que está a ser posto neste podcast... Então, estamos a chegar ao final do mês. Estamos a chegar ao final do mês e... E o dinheiro está a começar a ser pouco. Em cortar, exatamente. E, curiosamente, uma das perguntas que nos fizeram vai dar... Vai encontrar as dicas que nós temos hoje para vos dar. Exatamente. E quem vem com esta pergunta é uma senhora da política que já não vemos há algum tempo. Por acaso, tenho saudades dela. Mas ainda bem que ela nos mandou a mensagem para o nosso Instagram, sem filtro, podcast. Façam também como ela. Que é... Não mais nem menos. A Odete Santos. Exatamente, essa Odete Santos. Icónica. Eu lembro muito dela. Quando era criança, lá na Assembleia da República. Mas verdade. Então, respondendo aqui à Odete, temos aqui 5 dicas para tentar esticar o dinheiro até o fim do mês. Ora bem. Começando então pelo número 5, o que é que tu dirias? Eu diria que é paga as tuas contas primeiro. Ou seja, recebes o teu salário mensal e tira logo aquele dinheiro para as contas essenciais. Água, luz, gás, telemóvel, transportes públicos. E depois é o passe. O passe. Se vives numa cidade como Lisboa, como é o nosso caso, nós vivemos as duas aqui e ambas usufruímos de passe porque não temos carro. Não temos dinheiro para ter uma viatura. Pois, seria mais um carro. Era mais uma. Ah, estacionamento. Oh, meu Deus. Ah, está. Um problema. Nem quero pensar nisso. Não. E pronto. E isso leva-nos à dica número 4, que é... Aponta todos os teus gastos. Hoje em dia já existem muitas aplicações, tal e igual como falámos na semana passada, que tu podes controlar os teus gastos. Apontas tudo o que tu gastas diariamente. As tuas despesas diárias, exato. E aquilo no final do mês ou no final do dia dá-te um report ou uma avaliação. Exato, um resumo dos teus gastos. E faz isso durante um mês e assim tens mais ou menos a noção do que é que tu gastas mensalmente. E depois, com esse resumo, temos a nossa dica número 3, que é... Estabelece o mínimo com o qual tu consegues viver. Ou seja, está tudo interligado. Ou seja, depois das tuas despesas essenciais, tu consegues perceber quais é o dinheiro que te sobra. Pois, essencialmente vai ser isso. Vai mandar sobreviver com o dinheiro que te resta. Mas, pensa assim, é jovem e devias começar a poupar. Por isso, desse dinheiro que te sobra, devias... Incluir a poupança. Uma porcentagem, sim, devia ser para poupanças porque nunca sabe o dia da manhã. Não é pai, sim. Diariamente que hoje... Sempre a dizer-me, tens que poupar, tens que descontar. Mas nós não vamos ter reforma, pai. Mas tens que descontar. É pá, a gente até lá chega... Primeiro ainda vem o coronavirus. Por isso, nem sei se vou... Ah, se vamos durar até lá. Sério, mas eu não acho que é lá. Sim, quem é? Aquetas bateu na mesa. E a nossa dica número 2, qual é que é aquetas? Evita comer fora. Faz as marmitas. Exatamente. Se o teu trabalho te dispõe micro-ondas, usufrui de micro-ondas e come na copa ou no sítio apropriado no teu edifício. Então pega e vai a um jardim, se não tiver a chover, se tiver um bom dia, é uma oportunidade. Podes aproveitar o micro-ondas dos supermercados, dos intermachês e dos pingos doces. E depois, sim, podes ir comer para a rua. Mas sim, tenta poupar nas tuas refeições diárias. Sim, eu quando também estava a trabalhar, houve um mês, um mês todo, que eu não fiz comida. Não sei, estava com uma preguiça atribuída. Oh, e deve ter gasto boi. E não fiz nenhum tracking de quanto é que andava a gastar, mas... Não sei, agora, já não sei se foi mesmo tanto assim ou não, mas a ideia com que fiquei foi que eu gastei 300 euros em comida no mês. Porque tu ias comer fora todos os dias, não é? À hora de almoço. Duas refeições, só almoço. Pronto, em Lisboa, o mínimo é para ir 6 euros. Uma refeição diária com tudo incluído. Eu ia ao pingos doce. Aquele takeaway, lá no cais. Aí já é mais... Então, comia aí. Ou então depois ia também à telepisa, ou assim. E depois, no final do dia, aqui à padaria portuguesa e comia aquele pequeno almoço. No final do dia? É. O menu pequeno almoço, às 6 da tarde, ou quase às 8. Sempre inovando. Então era assim. E ver realmente que gastei muito dinheiro e depois disso, é pá. Não, não dá. Os nossos salários hoje em dia não... Pelo menos, pronto. Assim, iniciais não dão para... Não, não, não. Para fazer isso. Uma das minhas dicas essenciais é, se estás na nossa situação e estás a viver fora da casa dos teus pais, quando vais a casa, no fim de semana, aproveita e leva tupperwares para depois trazeres com comida dos teus pais. É a dica essenciais. Eu sempre vou a casa de fim de semana, uma vez a cada mês ou a cada dois meses. Trago sempre dois ou três tepperwares com comidinha, com sopa congelada. Já me dá para uma semana. Já poupa ali. Pelo menos isso, não é? Também costumo trazer, sei lá, tenho trazido mais doces agora, para pôr com a manteiga de amendoim. Mas também trago... Doces? Sim, doces. A minha mãe faz... Ah, geleias e... Estou a perceber. Sim. Compotas, sim. Sim. Então trago que é para depois não ter que estar a comprar no supermercado. Sim, claro. Até são caros, não sei se o que reparaste. Se a terra nos dá os alimentos para que estar a ir comprar os do supermercado. Exatamente. Se nós temos a sorte de sermos da terrinha e de termos terras de cultivo, temos que aproveitar todos esses alimentos. A gente vai a fundo porque não. Exatamente. E pronto, e eu sei que às vezes é mais difícil dizer que não a certos eventos, a certas jantaradas, mas pronto, é tentar... Fazer um bom management. Exato, é tentar gerir esses eventos que tu tens e ver, pronto, este mês posso ir a três jantares de amigos. Ou posso ir sair três vezes à noite. Porque nas saídas tu também acabas por gastar muito dinheiro. Sim. Dependendo dos sítios onde tu vais. Imagina, às vezes também podes não ir jantar, mas depois vais ter com as pessoas. Sim, exato. Já podes ir um bocado bêbada. Exato. Aproveitas em casa com bovidas rascas e depois, pronto, vais para o convívio e não gastas dinheiro. A não ser no Uber para casa, porque certamente não vais conseguir apanhar metro. Ah, pois, é assim. Olha, eu aí, eu costumo aproveitar os autocarros da noite. Demoras mais tempo a chegar. Mas depende, às vezes, pronto, hora em hora e às vezes com a animação da noite te deixas passar o autocarro e só depois só tens às sete da manhã. Sim. Eu lembro-me uma vez, para não estar à espera do autocarro, apanhei-me a trotineta e fui para casa a trotineta. Foi super feliz. Não foi caro. Eu acho que as trotinetas são caras, não sei. Foi, eu acho que dessa vez... Quanto tempo é que andaste e quanto é que gastaste? Quatro euros. Foi mais barato que um Uber. Com um carro, com um táxi, sim. E também foi mais fixe. Sim, realmente a aventura é muito mais gira. Mas sim, foi... Mais gira. Agora já não tenho andado tanto disso, porque lá está, é um bocadinho caro. Ainda é, sim, ainda é caro, ainda é caro. Tentar poupar nisso tudo. Ir a pé para casa. Poupar no transporte. Eu acho que outra coisa que também podemos ter mais em atenção são os descontos e os saldos e todas as promoções. Exatamente, essa é a nossa dica número um para poupar e para esticar um bocadinho o teu dinheiro até ao final do mês. É estar atento aí a todos os placarres a dizer saldos. Mas, tem calma, não tens de se enganar. Ou, às vezes, essas promoções não são bem promoções. São só... Às vezes é a diferença de um cêntimo. É, preços a negrito e a vermelho. Enganou bastante. Sabes que eu sou da serra, mas digo vermelho. Sim, vermelho. Ah, não. Estás a perceber? Vermelho, eu digo vermelho. Ah, tu dizes vermelho. Pronto, o meu pai é alfacinha, mas mesmo assim eu sinto mal de dizer estas coisas. Eu digo coelho. Não, ué, como? Mas não diga encarnada, eu não sou dessa. Eu ainda há bocado vinha a pensar nisso, juro. Nessa diferença da forma como dizemos as coisas. Outra diferença é sapatilhas. Sim, cá dizem ténis. O que não faz sentido nenhum. Ténis é como ténis. É isso. Ténis é... É modalidade. É, exato. As sapatilhas é o que tu usas diariamente. São as Vans, são as Nike, são as Adidas, são as sapatilhas. Mas não, cá as sapatilhas são aquelas coisas da ginástica. Sabes, aquelas brancas, aquelas sabrinas. São sabrinas. Mas acho que cá também há umas sapatilhas assim parecidas. Não sei, eu dou muito mal com estas diferenças. Eu fico muito frustrada. Espera, há outra. Texto. Sim, o texto do tacho. Exatamente. Exato. A tampa do tacho. Mas é texto. O que é que... Texto? Não. Texto. Mas qual é a diferença? Sim, qual é... É a mesma... Ok, é a mesma coisa, mas... Quando eu disse a primeira vez, texto, ao lado da Elizabeth, ela ficou, o quê? O que é isso? Não sabem o que é um texto. O quê? O texto. O texto do tacho. O quê? São diferenças... A tampa do tacho. O quê? Não, é o texto. Então foi toda uma... Sabes o que é que é conduto? Sim, é o que tu... Por exemplo, tens massa e precisas do conduto. Sim, ou por exemplo... Quer carne? Sei lá, o peixe. Queres meter fiambre e queijo numa sandes. Isso é o conduto da sandes. Sim. Mas cá em Lisboa, as pessoas com quem eu falo não sabem o que é que é conduto. Ah, sei. Não é giro. Nós estamos no mesmo país e há estas diferenças culturais. Isto é muito interessante. Pronto, mas é tipo a fiadeira do norte. Nós temos a fiadeira. Eles têm a fiadeira e na madeira eles dizem se... Ai, como é que é a batata? Pronto, agora não me lembro. Semelha? Não é semelha? Semelha. Não, é outra coisa qualquer. Mas pronto. Lembra-me de outra. A sertã. A sertã, sim. A frigideira. Sim, sim, sim. Mas eu não digo muito sertã, eu digo frigideira. Não, depois eu também não uso isso, mas lembra-me. Mas sim, é como cá em Lisboa, não sabem o que é que é uma tijelada, a nossa tijelada. Sim, de lado de cima. Não sabem. Pensam que é aquela coisa que parece um pastel de nata. Assim, aquele... Que? Assim, pequenino. Exato. Também fica escandalizada. Mas pronto, seguindo em frente, eu fico já aqui a bufar e não vou dizer... Oh, meu Deus! Olha, já estou com os calores. Já estou com os calores. Não sabem o que é que é uma tijelada. Vamos, mas é... Pronto, já dissemos aqui as nossas cinco dicas. Vou só recapitular contigo, que é para as pessoas. Isto é... São dicas sérias. Isto hoje nós estamos aqui muito sérios. Nós só queremos ajudar as pessoas. Então vá. Paga primeiras contas. Número 4. Durante um mês, aponta todos os teus gastos que fizeres diariamente. Número 3. Estabelece o mínimo com o qual consegues viver. Número 2. Não comas muitas vezes fora. E se puderes, traz comida de casa dos teus pais. E também faz comida para levar-se para o teu emprego. E número 1. Estar atento aos descontos, aos saltos e às promoções que estão sempre a acontecer nas grandes superfícies. Sim, de vez em quando arranjas bons negócios. E cuidadinho com a Black Friday. Isso vai ser outra história. E pronto. E com isto seguimos para a nossa próxima pergunta. Que vem... De quem é que vem, quietas? Nem mais nem menos do Batatinha. O Batatinha. Adoro o Batatinha. Já viste aquele trailer falso? Vi. A brincar com o Joker. Mas é com a porrada do Batatinha e da companhia. Já, já. You know why? Sabe porquê que eu vi o Joker? Por causa desse trailer. Ah, sério? Ah, sério. Uau. O Joker nunca me tinha despertado a atenção. Porque já é um remake. Sim. E então... Não, o Joker não é um remake. Mas já tem vários Jokers. Sim, há outros filmes. Mas é do Batman e assim. Mas sim, isto é um filme mais sério dentro do... Eu nunca acompanhei isso. E então, apareceu-me no YouTube esse trailer do Batatinha. Sim. E eu vi. Eu, ok. Eu até fiquei um bocado no devido. Isto é mesmo real ou não? E depois, começou a dar o trailer do Joker. E eu comecei a ver. Isto é igual? Deve ter sido a única pessoa no mundo que foi ver o Joker por causa do Batatinha. Isso é legal. Foi por causa disso. Isso é lindo. Ok. Fiquei bem interessada no filme depois de ver isso. Pronto. E qual é que gostaste mais? Do trailer do Batatinha ou do Joker? O Batatinha. O Batatinha, claro. Mas o filme do Joker está muito bom. Está muito bom. É muito violente, mas está bom. Acho que está muito bem feito. Então, o que é que o Batatinha quer saber? Olá, Joana. Como é que consegues sobreviver com o salário que te pagam para fazer arte e ao mesmo tempo ter dinheiro de sobra no final do mês para a consumir? Ui, esta veio direcionada logo para mim. Fogo, não me salve. Então, é assim. Não sei se sabem, mas eu estudei cinema na UBI, na Universidade da Beira Interior, na Covilhã. A gente vai ouvir falar de ti. E pronto. Agora também trabalho na área, uma produtora, e não tenho um salário como um gestor financeiro ou que trabalha aí. Ou um... Aqueles brokers. Oh, brokers ou um programador, sei lá. Isto agora está muito na moda. Ah, ok. Os computadores. Os tecnólogos. Os lindos informáticos. Os lindos informáticos. Mas sim. Mas claro, também tenho que fazer poupanças ao final do mês para poder apostar na arte e poder ir ao cinema de vez em quando. Por exemplo, uma das dicas que eu tenho é se tu és um Iorn, se tens cartão da Iorn, eles têm um bom desconto nos cinemas da UCI e eu costumo ir ao corte inglês ver um filme por 4 euros. O que hoje em dia é raro. Ir ver um filme por 4 euros. Antes era 3 euros, pá. Antes era 3 euros. Mas depois, no ano passado... Exatamente económico. Mas pronto, é isso. Não é fácil. Porque ir a peças de teatro é tudo para cima de 6 euros. 6, 12, 20 euros. E não dá para ir todos os meses, claro. Mas fazemos o esforço para mantermos ao corrente. E também, não é? Há Netflix e essas coisas todas. É Mr. Pirates, se não quiseres me lembrar. Não, não. Eu não sei o que é isso, Sr. Polícia. O que é? Não sei. Eu nunca pirateei. Não, mas não és tu que estás a piratear. Porque eu já fui pirateado. Eu nunca usei o Mr. Pirates. Sim. Tem muita publicidade. Nem o Tuga... Como é que era? Tuga Flix. Tuga Flix. Não, o Mr. Tuga. Já não me lembro qual era. Havia o outro, já. Mas, por acaso, sinto-me uma sortuda de viver em Lisboa porque tenho muito mais acesso a todo tipo de eventos culturais. Enquanto que em Erganil vivia uma flita. Ou tinha que ir a Coimbra. Agora, pronto, eles também já têm sala de cinema, já têm mais teatro. Mas não é fácil viver no interior e conseguir usufruir de cultura. Sim. Sim. Em Lisboa, tu tens cultura em todos os cantos, todas as esquinas. O que também torna depois difícil. Tu não podes gastar dinheiro, mas vês ali tantos eventos a que queres ir. E depois não faz a nada. Não é fácil. Exato. Exato. Depois acabas de ficar em casa. Tanta coisa. Mas não sei o que é que és escolher. Depois acabas por ir para o RTP Play. Olhem, boa dica, RTP Play. É a Netflix portuguesa hoje em dia. Tem lá, tens lá filmes, séries, documentários, programas de televisão, diários. Tem lá tanta coisa fixe. Eu costumo usar. Muito coisa fixe. Às vezes, como na altura do jornal da noite, eu ponho a dar o telejornal a dar. Sim, eu não tenho televisão e também costumo ver tudo pela RTP Play. Até mesmo 5 para a meia-noite. Sim, sim, claro. Vou ver, vejo tudo aí. Todas as séries internacionais que a RTP 2 tem, Casa no Cais, tudo e mais alguma coisa, vejo lá. E olhem, não sei se sabem, mas nós somos um podcast que está em todo lado. Temos até aqui um fã das ilhas. E é um fã que também tem que se o diga. Acho que ele é um fã de peso. É um fã de peso. Senhoras e senhores, Alberto João Jardim. Olá, meninas. Estou a adorar o vosso podcast. Tenho uma pergunta para vos fazer. Se para além do vosso salário ganhasse um pé de meia das raspadinhas, o que é que fazia com esse dinheiro extra? Beijinhos da madeira. Uau, que fã. Oh, que fã. Eu não sabia que o Alberto era assim tão fixe. Nem sabia que já tínhamos chegado às ilhas. Isso é incrível. Exato. Espero lá que, olha, fico feliz por saber que as pessoas estão a ouvir e estão a gostar. Mas olha, estamos internacionais. Isto das raspadinhas era o sonho. Eu, desde que me lembro que existem estas raspadinhas, era um sonho, era ganhar, ter ali aquele dinheiro certinho ao fim do mês para além do meu salário. Acho que nunca joguei uma coisa dessas. Eu já joguei. Pronto, porque sou burra. E gasto dinheiro desnecessariamente, toda a gente sabe que as probabilidades de ganhar não são assim muito boas. São melhores que o euro milhões. Ok, quanto é que é uma raspadinha dessas? Então, vou-te agora aqui dar um mini workshop de raspadinhas pé de meia. Então, tens as de 1 euro, tens as de 2 ou 3 euros, mas tens as de 5 e acho que também tens as de 10. E à medida que vais aumentando o preço da raspadinha, tens também melhores prémios. Ok, certo. E os prémios são, podes ter um prémio mensal durante para aí 2 anos, 5 anos, ou só durante 1 ano. Mas o prémio mensal ainda é muito bom. São umas centenas de euros. E chega a ser, acho que há uma que é 2 mil euros por mês durante 5 anos. Uma coisa assim. A sério? Eu nunca joguei dessas. Sempre joguei das outras. É só, ah, raspar ali e tal e não ganhaste nada. Pronto. Mais 2 euros. Estas também é a mesma coisa. Tem um nome mais fancy. Pé de meia. Não é fancy, mas é mais giro. Imagina o que é que tu fazias com esse dinheiro, dinheiro a mais. Ui, olha, lá está. Pegando na resposta na pergunta anterior. ia todos os dias ao cinema, ia todos os dias ao teatro. Sei lá, comprava mil livros. Deixa-me pensar. Olha, fazia mais viagens. Ia a mais continentes. Ainda não fui a todos os continentes. Ainda só fui a... Eu juro que pensei no continente e as conflitas. Sim! Não, eu vou dizer uma coisa. Eu se eu fosse milenária, o meu sonho era ter um supermercado dentro de casa. Basicamente. Tinha tudo o que eu quisesse. Tinha uma cave com prateleiras. Tinha todas as coisas que há num supermercado normal, num continente ou num Lidl. O meu preferido é o Lidl. Não sei qual é que é o teu preferido de supermercado. Se pudesse ser um mix de... Sei lá, do continente e do Lidl. Pronto, olha, isso era o sonho. Eu estou sempre a dizer isso era o sonho, mas era o sonho. Uma cave. O ideal era ter uma casa com o continente e o Lidl. Era tão fixe. E depois não, e depois ia ter um carrinho de compras quitado, com alerons, subwoofers. Depois tu viesse era ter um elevador só para puxar as compras de baixo para cima. Sim, 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 sim. Isso é uma grande ajuda. Tens que andar e... Sim, mas lá está, se eu fosse rica eu ia ter isso tudo. Se eu ganhasse esse pé de meia, ou seja, por exemplo, se eu tivesse mais de mil euros por mês, todos os meses, ia mais vezes a casa também, acho que eu. Eu às vezes, tenho que me controlar porque ainda são... Eu vou de autocarro, tu também deves dizer. Normalmente vou de autocarro e são... 30 euros e daí volta. Às vezes 30 euros dá para ir às compras. É isso. Pronto, temos que fazer escolhas. De vez em quando fica mais difícil. O que é que eu fazia mais? Comprava mais ferreiro rochês no Natal, com certeza, mas sem dúvida. Hoje são para ir 5 euros. Este ano consegui apanhar uns a 2 euros e tal. Comprei logo, pois, para dar às tias todas. Uau. Fui muito poupadinha, por acaso. Eu acho que eu tentava investir em alguma coisa. Sim, 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 sim. Obviamente que deixava um de lado que ficasse para mim. não sei para poupar. Metava o dinheiro, sim, metia numa conta poupança ou numa coisa que desse dinheiro. E depois tentava encontrar alguma coisa que fosse viável e que desse para investir, sei lá, umas ações quaisquer. Olha, diz-me uma coisa, agora estava aqui a pensar. Voltando ao episódio anterior sobre estar solteiro ou estar com alguém. Tu achas que é mais fácil estar solteiro? Mais fácil não. Poupas mais estando com uma pessoa? Eu, que estou solteira, gostava de saber, por isso. Eu acho que sim. Acho que é um ponto de vista. Sim. Porque quando estás numa relação, o que eu acho de uma relação é, basicamente, duas pessoas a comer. Essa é a tua definição da relação. As pessoas vão comer juntas. Ah, então eu tenho boa da relação. Não, ambranças, pronto. Mas sim. Não, acho que sim. Porque depende da relação também. Dependem muitas coisas. Mas eu acho que quando estás numa relação, gastas mais dinheiro. Achas que gastas mais dinheiro. Sim. Mas é o que eu acho. Porque vai ou, sei lá, o fim de semana depois vais sair. Vais a jantar fora ou vais fazer um programa qualquer. Não é imperativo ser todos os fins de semana. Mas sim, tens ali uma boa desculpa para gastar dinheiro. Certo. Estás a dizer que eu não tenho uma boa desculpa para gastar dinheiro? Não, a vez não é isso. Quero dizer. Mas eu acho que gasto mais dinheiro estando solteira. Porque, por exemplo, vou viajar sozinha. Quero alugar um carro. Eu tenho que pagar aquele carro todo. Tenho que pagar o carro, tenho que pagar o seguro, tenho que pagar a gasolina. Não tenho ninguém com quem partilhar. Já, estou a perceber. Vou pedir alugar-se um quarto fixe, mas não, tenho que alugar um quarto mais pequenino ou tenho que ir para um hostel porque não tenho ninguém com quem partilhar a despesa. Eu estou a perceber. Estou sempre ali. Por exemplo, quero ir a um restaurante, quero provar várias coisas. não posso, tenho que pedir só uma coisa porque não posso gastar mais dinheiro enquanto que se estivesse com outra pessoa podia também provar a comida do outro. E como tu disseste, uma relação, são duas pessoas a comer e é muito essencial. E pronto, é o meu ponto de vista também. Eu acho que gasto muito mais dinheiro sozinha. Sim, tens razão. É mais um motivo para que eu devia estar com uma parelha, mas não estou. Não, espera. Assim, eu acho que gasto muito mais dinheiro solteiro. Não, eu acho que tens razão também. Mas eu também acho a minha razão. Assim, eu acho que nós não podemos ter as duas razões. Ou tenho eu ou tens tu. E eu acho que nesta, eu aqui te tenho. Claramente. Não sabes como eu sou, não sabes a minha vida. Eu don't know me. Mas é isso, olha, obrigadem por terem ouvido. Isto tem podcasting. Para o próximo, eu tenho já aqui um dilema que eu tenho que falar mesmo disto. Que é, malta, eu esta semana cheguei a ter 60 separadores abertos no meu computador. Como? Eu não sei o que é que eu ia fazer à minha vida. Isto é sério. Mandem as vossas dicas, mandem também as vossas perguntas se vocês também estiverem na mesma situação que eu. O que vocês fazem? E nós vamos tentar aqui arranjar cinco dicas para manter um separador da internet saudável. Mas arranjar soluções. Soluções para vocês também e para mim porque está crítico, está crítico. Como toda já cresce. Critical, critical. E já sabem, o nosso Instagram é o sem filtro podcast. Mandem para aí os vossos dilemas em forma de áudio, por favor. não em texto, como já tivemos alguns. E para a semana cá estaremos para responder aos vossos dilemas da internet. Eu acho que se as pessoas mandam em texto a gente podia pôr o Google editor a ler. damn, blow mine agora. Uou. Estão inteligentes. hoje. Hoje. Tens e há viz aqui só para ti. Uou, uou. Uou, uou. Hoje eu farei tens e já viz aqui só para ti. Uou, uou, uou. Uou, uou. Hoje eu farei Tchau, tchau.